Foda-se, esses gays são fodidos! Mas tem um! Foda-se! 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 —. —. —, mas não funciona. Foda! — Sim, receber you, quando você é ruim, mas não tem alguma coisa. Tirete. Eu vou calver! Eu vou calar, não, então... Eu vou calhar... Eu vou calhar, eu vou calhar! Eu vou calhar, eu vou calhar... O que você tem lá? Eu tenho uma espinha de uma linda rola. Eu tenho um pouco de resposta. Eu já não tenho resposta. Estão vagando a 3. Não vejo a conta que está mais. O cabrão apareceu-me por trás. Não vou desligar este gajo mas este gajo é um set. Entra eu já abro só a camara e o trago. O cabrão apareceu-me por trás. Certo, está. Mas até o bolo... O cabrão apareceu. O cabrão apareceu-me por trás. Estou entendendo-me por trás? Dois? Agora o cabrão apareceu-me. Tome um apareceu-me por trás. Tome um apareceu home. Não, não. Um apareceu e coragem aqui. Um apareceu no marco. olha aqui olha aqui olha aqui estou escondido e põe-se um gajo de costas para mim que é a frente me limpei sou um camper e aí pule que olá, tuas tais üste ahge 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 Ih, é um tolíio! Viste a gajada de ver? Olha aqui um! Viste a gajada de ver? Não viste? Primeiro eles mandaram um gajo manhado. Não tens músculo? O que é isso? Não tens músculo? Pareces um pinto. Nova casa! Sim! Olha a gajada de ver! O que é isso? Epá, aqui é muito apuridoso. Vou ficar aqui assim. Curte o meu sítio? É um gajada triste! Olha o meu sítio! Curte o sítio onde estou escondido. Parece um pinto. O que é isso? Vamos passar aqui e vou ficar em cada dia. É que os gajos vêm então daquela rua. Que é isso? Que é isso? O que é isso? Ele não viu? Já está vendo? Não, o que é isso? Ah, tem que ver a webcam aquela. Aqui, Shonen. Já está? Já está. Já está. Já está. Ai, está no meu sítio! Então, você está mostrando o seu aviso. Que é isso? Que é isso? Olha, eu vou ficar aqui com a minha equipe. Com licença barulha, o que é isso? developando aquela rua. Olha a gajosa que liga, está bem triste. Eu sei que o que é isso ... ... ... ... ... ... ... ... Ah não ganhei a guitarra. Como é que se vê quando é que é isto? O que é isto? Como é que está? A calçadeira. Está no cerrado. Ah ainda não. Vai começar. Isto é muito bom. Como é que eu fecho isto? Fecho isto mesmo. Depois vais aqui a este. Ah vai fechar neste não é? Sim.